Recentemente você estava em dois eventos, na verdade, né? Dois eventos, na gringa, na gringa, na gringa. Vamos começar pelo último evento, que foi o Bitcoin. Conta como foi o evento do Bitcoin. O pessoal está animado, o que está acontecendo? Pessoal, você disse aí que o pessoal está sempre com o pé trocado. Cara, é impressionante, né? Bom, bom dia. Eu acabei de voltar de Miami, na Bitcoin Conference, 2023. É o maior evento do mundo sobre criptomoedas, mas mais especificamente sobre o Bitcoin. Não é um evento totalmente aberto, cheio de porcaria, nada. É muito focado no Bitcoin, no ecossistema, em pagamentos. Eu mesmo, inclusive, consegui comprar coisas com Bitcoin. Então, é um evento desse tipo, né? E eu fui esse ano, encontrei uma galera que foi ano passado. E ano passado o Bitcoin estava numa situação um pouco melhor. Disseram que estava muito mais cheio ano passado. Então, é impressionante como o investidor está sempre com o pé trocado. Quer dizer, quando o Bitcoin está em alta, todo mundo se interessa. Quando ele cai, e teoricamente é o melhor momento para comprar, o investidor vira as costas e vai, por exemplo, para a renda fixa, para outras coisas, e ignora o mercado de criptomoedas. Deixa totalmente de lado. Cara, é impressionante. E se você for pegar, já tem 50%, né? É impressionante. E, assim, se fosse só com criptomoedas, tudo bem. Mas é um comportamento repetitivo em todos os ativos. Então, fundos imobiliários, por exemplo, quando eles subiram, a galera foi para o mercado. Aí agora, recentemente, nós, recentemente de um ano e meio, dois para cá, nós vemos uma queda forte. Mas, todo mundo foi embora, agora os FIIs subiram de novo, todo mundo está voltando para os FIIs. Cara, é um papo de maluco. Sabe aquele amigo bêbado, maluco, que fala umas besteiras? É papo de maluco, porque você está sempre com o pé trocado. Fundos imobiliários estão subindo, você quer. Estão caindo, você não quer. Porra, se os fundamentos não foram modificados, o ativo mais barato é melhor do que o mais caro. É óbvio, né? Se eu tenho a mesma garrafa d'água aqui hoje, para você, a mesma, mesma, na mesma condição, é 50 centavos ou é 1 real, teoricamente você deveria comprar 50 centavos. Mas eu sei qual é o problema disso daí. Qual o problema? O problema principal dos fundos, que a pessoa quer comparar renda variável com renda fixa. Aí a pessoa pega e fala assim, não, mas na Selic está pagando 13%, está 1% ao mês. Não faz sentido eu comprar fundo imobiliário e ganhar 10 por ano? Se na Selic eu ganho líquido ali, 12, 13 e tal, não faz sentido. E esse é o pensamento de curto prazo, né? Ele não consegue ver que amanhã ou depois a Selic vai cair e os fundos vão subir. Na verdade já está acontecendo. Já está acontecendo. Porque o mercado financeiro, as pessoas têm que entender o seguinte, o mercado financeiro ele antecipa tudo, tudo, para o bem e para o mal. Então, por exemplo, ano que vem nós teremos uma crise, cai o mercado. Caramba, não chegou na crise, está tudo bem. Foda-se. O mercado antecipa a crise. Agora, daqui a seis meses a Selic vai cair. Um. Um. Fundo imobiliário e ações já começam a subir precificando essa queda da Selic. Então, o mercado ele sempre se movimenta antes do fato acontecer, para o bem ou para o mal. Então, se você quiser acompanhar os mercados em tempo real, você vai estar sempre errado. Sempre errado. Você vai estar sempre atrasado. Por isso que a melhor forma de você se proteger dessa cagada é fazer o quê? Você montar os percentuais de carteira que você quer. Então, por exemplo, eu sou um cara mais conservador. Pô, 50% tem renda fixa. Não é nenhuma recomendação. 50% tem renda fixa. 20% tem FIIs. Mais um percentual em ações. Investimento no exterior. Cripo. Você definiu ali. Independentemente de como o mercado vai estar, você vai fazendo os aportes nessas caixinhas. E aí, modificando um pouquinho para lá e para cá. Dessa forma, você não vai estar nunca correndo muito para o ativo, muito para o outro ativo. Caralho, agora o Bitcoin está subindo. Eu vou botar todo o meu dinheiro no Bitcoin. Caralho, agora o Oi está subindo. Eu vou botar todo o meu dinheiro da Oi. Caramba, agora fundos e bobeagem estão subindo. Eu vou correr tudo para fundos e bobeagem. Não, qual é o teu percentual de fundo familiar? É 20%? É 20%. Você vai trabalhar ali, girando, cuidando. Qual é o teu percentual de renda fixa? É 50? Poxa, Arlão, quero diminuir para 40, acho que o momento do mercado... Poxa, aí você vai diminuir, migrando aos poucos. Uma carteira de longo prazo vai te remunerar muito mais do que uma loucura toda hora. Ah, mas eu gosto de emoção, de aventura. Eu também gosto. 10% da minha carteira é tiro, porrada e bomba. Aí eu vou fazer as besteiras que todo mundo faz. Só que aí eu faço com 10%, não com 90%. Entendeu? E o erro das pessoas é querer fazer com os 90%, né? Ah, não, com 99%. Eu lembro que eu peguei um Uber, o pessoal que me acompanha sabe, eu falo muito, faço stories e tal. Eu peguei um Uber e comecei a trocar uma ideia. Posso fazer stories? O cara pode. E eu perguntei, onde é que você investe? Ele, porra, estou 100% comprado em Magalu. Cara, e isso não tinha caído tanto ainda. Maguila agora, né? Pô, se fudeu. 100% Magalu. Mas isso que é complicado, né, Charles? Eu falo que a pessoa que investe, quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais segurança ela fica. Quando ela não sabe, principalmente alguns indicadores fundamentalistas ali, ela fica perdida. Ela vai, pelo que o pessoal fala, uma hora um cara falou, uma empresa XYZ, eu vou comprar essa empresa. Aí, ah, eu vi um analista indo lá no Tubacast, eu vou comprar essa empresa. Caramba, o cara falou da Sanepar lá, que a Sanepar tem um potencial e tal. Aí o que o investidor faz? Ele, pô, tinha umas ações maneiras, energias do Brasil, Taísa, tava ganhando de vida. Ele tira tudo e põe naquela empresa que vai salvar a vida dele. Não vai, nenhuma empresa vai salvar a tua vida. A bolsa não vai salvar a tua vida. Os fundos não vão salvar a tua vida. O que te dá dinheiro é o trabalho. Aí você vai jogar o dinheiro para investimento, seja na bolsa, qualquer coisa. E aí você vai multiplicar esse dinheiro ao longo do tempo. Quanto mais tempo, mais dinheiro. É assim. Precisa de tempo, cara. Precisa de tempo. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.